Vou fazer um bagulho aqui, muitos vão me chamar de doido. Essa Flip Marble Fade eu vou pegar pra colocar no sorteio junto da Medusa. Com o sorteio da Medusa já tem duas Alpes Medusas, uma Carambite Águas Claras, e agora a Flip aqui vai entrar logo abaixo da Carambite. Agora a gente tem aqui 513. Essa Flip aqui a gente já até solicitou, a gente não gostou muito dela, então a gente vai vender. E vamos atrás de outra faca pra colocar nesse bololô, uma faca de uns 600 doll. Vocês acham que eu devo tentar pegar uma Talon que talvez venha Blue Gem? Ó, 068, velho. Aí a gente vem aqui no modo... Aqui na pouquinha porcentagem, clã? Na pouquinha porcentagem assim, será que vem? Ah, eu vou arriscar na pouca porcentagem, velho. Vamos ver se dá bom. Muito difícil. A gente acabou de fazer isso na conta do inscrito. Fica de olho no central azul ali, clã. No central azul, vai. De olho no central azul, vai. Ah, pra que beitar assim, velho? Quanto que é um all-in? 277. Na hora que a gente tiver 277 é o all-in, clã. 277 é o all-in. Tá lá, tá lá. Saímos com a mesma coisa, né? Na verdade, lucro de 50 dólares. Ufa. Vamos lá, vamos aceitar a flip aqui já. Ela veio minimalware. Nome em China. Vamos ver, né? O nome. Às vezes tá escrito aqui alguma coisa doideira, né? Talvez nos conhecemos na hora errada. Talvez nos conhecemos na hora errada. Olha lá. Canivete, mármore e desbotado. Será a segunda faca do sorteio. Vamos dar uma olhada nela lá no jogo. Porra, não tem erro. Na moral, Marble Fade não tem erro. Olha isso. Taulo, olha o Proverble Fair do último antes de você ganhar a Talon. Ah! Se eu tivesse visto isso, eu nunca tinha ido ao all-in, velho. E agora vamos pegar a Talon. Aí a gente decide se aceita ela ou não. Lembrando, o sorteio mensal das duas Alpes Medusa mais cinco facas é para quem depositar no CSGO.net usando o cupom SORT no mês de março. Depositou no CSGO.net usando o cupom SORT no mês de março, participa do sorteio das duas Medusas, das cinco facas. No caso, já temos aqui Carambite, Águas Claras, Flip, Marble Fade. Ainda faltam três facas. Tá lá aqui, ó. Ela veio Minimal Air também. Vamos ver se vale a pena pegar para o sorteio ou né. Ó, esse daqui é o Playside. Esse daqui é o Backside. Tem um azulzinho bonito. Mas aí vocês que sabem, devolve e pega outra, devolve e pega outra. Demorou. A trade foi feita com sucesso, mas você não aceitou no tempo. Tente fazer o F-Drag de novo, mas não se esqueça de checar o status de trade. Aí, ela voltou. Vamos tentar a M9? Vamos tentar a M9. Vai que vem, Blue Jam. Ó, chegou aqui a M9. Ela veio bem desgastada, stat track. Vamos ver se veio com um azul legal para a gente conseguir pegar para vocês. Ah, ela veio douradinha. Não sei se é isso que vocês estão querendo, velho. É, eu acho que a gente tem que ir mais no certeiro, tá ligado? Vamos mais no certeiro que não tem erro, velho. Tem que usar também aqui. Tá, clã. Vamos no... Vocês querem real esse estileto, velho? Ó, a gente tem aqui a dúvida cruel. Ou é estileto Marble Fade ou é baioneta Tiger Tooth. Tipo, a baioneta Tiger Tooth eu acho muito mais God. Porém, a baioneta Tiger Tooth a gente já tem uma que dá para a gente colocar no Bololô. E é essa daqui que está no meu outro inventário, velho. Dá para colocar no Bololô, tá ligado? Então, dá para a gente ir de estileto aqui e a baioneta ali. Ou essa M9 Damascus. Puta, a M9 Damascus também é um... Ou a baioneta Doppler. A baioneta já vai ter uma. Já vou até colocar aqui, ó. Baioneta. Pronto. Aí agora vai ficar faltando só mais duas facas. A gente pode pegar tanto a baioneta Doppler, quanto a estileto Marble Fade, quanto a estileto Doppler. Essa daqui já tem uma, então não. Essa M9 Damascus. A maioria quer a Doppler mesmo, então vamos de Doppler. Ih! A Doppler não está querendo vir, não. Então vamos de M9 Damascus. M9, chat suplica. Tem que, né, fazer a boa. M9 mesmo. Pega esses 33 doll aqui, joga para o alto e pergunta. Pô, CSGO Net, se você é meu amigo, tu faz isso aqui dar bom. Obrigado. Não, aí joga para o alto e fala. Pô, CSGO Net. Nossa, mas não... Não precisava beitar, né? Podia ficar na moral, velho. Ele disse, sou seu amigo, mas não sou trouxa. É foda, né? Chegou aqui a M9 de vocês. Ela veio veterana, mano. Será que está bonita? Não tiver bonita, mas já joga para o lado. Ah, está bonita sim, pô. Está bonita, está bonita. Está bonita, é bonita. Não tem muita diferença, né? Só o brilho. Então ficou mais essa M9 aqui, na moral. Agora só está faltando uma faquinha para a gente completar o sorteio das... Mano, tem que ser Butterfly, né? Tem que ser Butterfly, né, clã? Tem que ser Butterfly. Tem que ter uma Butterfly no rolê, velho. Tem que ter, tá ligado? Obrigatoriamente. Então, guys, a gente deu a win, deu certo. Pegamos a Flip Marble Fade, pegamos a M9 da Massus Stills aqui para vocês. Essas duas facas que estão presentes no sorteio das duas Alpes Medusa. Então, se você quiser ganhar tanto essa M9, quanto essa Flip, quanto essa Carambit, quanto aquela Bayoneta Tiger Tooth, quanto as duas Alpes Medusas, é só depositar no CSGO.net e preencher o formulário. Lembrando, todos os dias tem Live e todos os dias tem sorteio Relâmpago. Então, se você depositar no CSGO.net durante o dia, cola na Live à noite para participar do sorteio Relâmpago. Todos os dias, uma faquinha. Então, se a gente for colocar na ponta do lápis, que todo dia a gente sorteia uma faca, vamos colocar uma média de R$ 1.500. Às vezes, tem até mais itens do que um. Por exemplo, na Live de hoje, são dois. Se a gente colocar na ponta do lápis, 30 dias, às vezes R$ 1.500. É papo de R$ 45.000 em skin que a gente sorteia. Relâmpago, assim, tipo, todo dia. E você vai ficar de fora? Você não vai participar? Tu é bobo? Ou vem pra live? Twitch.tv barra saulo. Fechou? Tamo junto, meus lindos.